Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Travessor e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Travessor e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate De cheiro de terra molhada É uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Na nossa liberdade Uma história de amor Travessor e de magia Travessor e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Travessor e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel Num instante imagino Uma linda raivota Boa no céu Vai voando Vai voando Contornando a ilícita Curva Norte e Sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Neves, Tambor Pinto um barco A favela Branco Navegando Tanto céu e mar Não vejo Azul Entre as nuvens Vem surgindo Vem surgindo Unindo avião Guarda e treinar Tudo em volta Colorindo Com suas luzes Apiscar Basta imaginar Visio Tanto céu e marco Quefe 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 Tanto céu Ficou Bastante Certo Certo Vem Certo Né? Certo Certo Tá Certo 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 Com os amigos, dependendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no círculo Giro um simples compasso e num círculo eu passo o mundo Menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma tronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida e depois com vida virou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E descolorirá E com cinco ou seis regras é fácil fazer um castelo E descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu passo o mundo Giro um simples compasso e num círculo eu passo o mundo Giro um simples compasso e num círculo eu passo o mundo E descolorirá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto